Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Laura Magnus e hoje a gente vai falar sobre arte e aprendizado. Bom, se é verdade que todos nós conseguimos nos emocionar com a arte e nos expressarmos através dela, o desenvolvimento dessa habilidade vai depender de diversos fatores, como condição de vida, histórico pessoal e não bagagem genética. Assim, mesmo que um artista tenha vocação ou predisposição a uma atividade, não quer dizer que ele vai virar um profissional naquela área. Tudo depende do estímulo do meio que nós estamos inseridos, então vocação ajuda e é importante, mas não é o suficiente. Então, por exemplo, isso acontece em várias outras áreas e encontra as habilidades também, não só na arte. Por exemplo, um menino ou uma menina que é boa em futebol. Se o meio que ele está inserido não valorizar aquilo, como por exemplo, os pais colocando ele numa escolinha de futebol, por mais que ele seja bom, ele vai ter muita dificuldade em tornar aquilo a carreira dele no futuro. Então, quando a gente fala de arte, o aprimoramento do nosso senso estético depende muito das informações e a educação que a gente recebeu. Então, cada época teve um sistema, um lugar onde os artistas e as outras pessoas aprendiam sobre arte. Na Idade Média, a gente tinha as oficinas de artesanato. Na Idade Moderna, surgiram as academias e mais tarde foram surgindo as escolas de artes e os cursos universitários. Mas será que só quem aprendeu nesses locais pode ser considerado realmente um artista? Acho que isso é um tema para outro vídeo ainda. E hoje a gente sabe que muita gente aprende sobre arte na internet, em blogs ou até mesmo aqui no YouTube. E assim como o artista precisa ter aprendido e ter estudado para produzir uma obra que esteja integrada ao nosso tempo, o público também precisa passar por esses processos para estar informado. É assim que se desenvolve a sensibilidade necessária para muitas vezes analisar e julgar uma obra. Temos que aprender a ver e a ouvir, a entender as formas e as representações, decifrar mensagens para podermos nos emocionar com elas. A mesma coisa com o esporte, a gente pode pensar. Dá para torcer para um time quando a gente não sabe como o jogo funciona, quais são as regras deles, quais as posições em que o time deve ficar. É difícil, não é? Mas isso não quer dizer que alguém que nunca tenha estudado artes, por exemplo, não vá poder apreciar uma obra. Mas sim que se ela tiver visto coisas sobre isso antes, ela terá um leque muito maior de possibilidades de contemplação e interpretação. Minha principal fonte de pesquisa para esse tema foi o livro Questões de Arte, que tem um capítulo justamente sobre isso, a arte e o aprendizado. E depois de ler sobre isso, eu comecei a pensar sobre o papel da arte nas escolas e também no desenvolvimento das crianças. Depois de algumas pesquisas, eu descobri que é realmente fundamental que a criança tenha contato com a arte desde pequena, porque ela faz com que a criança tenha novas maneiras de se expressar. E ela desenvolve a concentração, a autoestima, o senso crítico, a criatividade e a sensibilidade. Além de aprender a valorizar a diversidade cultural, porque ela vai aprender sobre diversos movimentos e de vários lugares e países. E ela vai ver que não há maneira certa ou errada de pintar ou de fazer colagens. Ela aprende que a linguagem verbal pode ser complementada com diversos outros tipos de linguagens. E isso tem muito a ver em entender e saber lidar com os nossos sentimentos. O que vai ser muito importante no futuro, porque isso vai fazer com que ela desenvolva as habilidades sociais dela. Principalmente quando há trabalhos em grupo ou exercícios como dança e teatro. Bom, e esses dois últimos, a dança e o teatro, eles ainda ajudam no aprimoramento motor e na nossa noção de espaço. Já a pintura, ela vai ajudar na nossa coordenação motora e fazer com que a criança reconheça e consiga escolher texturas, formas e técnicas. Então, no mundo que a gente é cercado por imagens o tempo todo e que elas são cada vez mais fonte de informações e de influência, é muito importante que a gente saiba como a linguagem visual funciona e quais são os seus elementos e os fundamentos que a regem. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.